Não quero lhe falar meu grande amor De coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Por isso cuidar do meu bem Há perigo Na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que é mal passado e que é mal passado e que não vê Minha dor é perceber que o novo é perceber que o novo sempre vê E vivemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Somos os mesmos E vivemos E vivemos E vivemos Somos os mesmos E vivemos Somos os mesmos E vivemos